Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gary Kasparov, um dos maiores atacantes de todos os tempos e talvez o maior jogador aí de todos os tempos. Vamos dar uma olhada em mais uma partida da nossa playlist aí de Gary Kasparov, vamos lá. Na partida de hoje nós temos aqui o Marcelo Javier Temponi, mestre internacional argentino, jogando sub-20 mundial contra Gary Kasparov no ano de 1980. Vamos dar uma olhada aqui, as brancas abrem com o cavalo em F3, Gary Kasparov responde com o cavalo em F6. G3, G6, bispo B3, perdão. Aqui o Marcelo vai para a ideia dos dois fianquetos, vai desenvolver o bispo aqui, os dois fianquetos. Bispo G7 foi jogado, bispo B2. E aqui o Kasparov comenta que o mais jogado aqui de longe é jogar com D6 e E5 nesse tipo de posição, mas o Kasparov falou que não costumava ter muito sucesso com essas formações e ele descobriu esse sistema aqui, essa continuação que ele vai mostrar com C5 e ele falava que dava boas oportunidades para ele porque ele já fica ameaçando ficar com o centro forte aqui, os peões em C5 e D5. Para evitar isso, o Marcelo aqui jogou com C4 e o Kasparov agora sim segue com D6 e depois de bispo G2, E5. Uma forte proteção aqui contra o bispo de casas escuras. Roque foi jogado, cavalo C6 desenvolvendo, cavalo C3, Roque D3. aqui o cavalo, manobra para a casa de E8. Muito interessante esse lance aqui do Kasparov. O que esse lance está fazendo? Bom, o cavalo aqui está controlando, o cavalo em F6 controla a casa de D5, mas ele pode fazer a mesma coisa daqui de C7. E daqui de C7 ele vai estar fora da frente aqui do peão de F, o peão de F fica móvel e fora do caminho do bispo. Então ele sai do caminho de duas peças. Olha que legal essa manobra do Kasparov, né? Cavalo E8 então, cavalo D2 e agora sim o cavalo vem para C7 e E3 aqui. O Kasparov comenta que esse lance é uma imprecisão, né? Porque o peão de D3 fica fragilizado e agora ele segue com o bispo E6, a partida segue com o bispo E6 e as brancas, as negras já estão ameaçando jogar aqui com D5, né? Então, por exemplo, não dá para jogar aqui cavalo D5 por conta de bispo toma e depois de peão toma cavalo B4, já atacando aqui os dois peões, né? Então aqui o Kasparov comenta que foi errado esse lance E3 aqui. Ele fala que deveria ter jogado A3 aqui e se depois de bispo E6 agora sim o cavalo em D5 e não tem a entrada do cavalo lá em B4 e o peão de D3 está protegido. Sutil, né? Sutil aqui como é legal a compreensão do Kasparov, né? Ele que faz esse comentário no livro dele, o teste do tempo, ele comenta então que o lance E3 é uma imprecisão por conta disso tudo, que aqui tinha que jogar o lance A3 para combater essas ideias de D5. Sofisticado! Aqui seguiu com o E3, agora bispo em E6 e agora o Marcelo tem que defender aqui essa ameaça de D5 e ele defende com essa forma aqui jogando a torre e pressionando o peão de C5, né? Bastante interessante. Bom, o Gary Kasparov segue com o D7 e agora a torre E1 aqui talvez evitando as ideias ali de bispo H3 para poder evitar a troca do bispo, né? Então a torre de A em D8 foi jogada pelo Kasparov, cavalo de D em E4, temos aqui H6 controlando a casa de G5, F4 indo para ataque, F5, o Gary Kasparov não fica por baixo o cavalo vai para F2, peão também F4, G também F4 e aqui o Kasparov segue com Dama em F7, né? Aqui também possível seria jogar com D5, iria para uma complicação gigantesca o Kasparov preferiu jogar aqui com a Dama em F7 Dama D2 foi jogada e agora G5, o que é isso galera? É isso que é interessante de observar, né? O Kasparov me manda um G5 aqui nessa posição, vai indo para cima na ala do rei cavalo E2 foi jogado propondo agora a troca dos bispos de casas escuras e agora D5, o Kasparov vai avançando Bispo toma, Dama toma e aqui rei e H1, né? Evitando as maiores complicações com o peão toma, bispo toma, torre por C5 iria para um monte de complicação aqui o Marcelo preferiu jogar mais seguro, jogou com o rei aqui em H1 e o Kasparov joga D por C4, B por C4 e agora o Kasparov fala o seguinte o que está acontecendo aqui? as brancas vão querer me atacar, vão querer colocar um cavalo aqui em H5 me atacar e vai ficar complicado isso daqui então como é que eu vou combater isso? o Kasparov fala da seguinte maneira cavalo E8, olha só que legal o Kasparov vai colocar o cavalo em F6 eliminando a possibilidade do cavalo aqui do Marcelo ir para H5 legal essa manobra aqui do cavalo voltando lá para F6 agora, né? aqui Dama C3 foi jogado, o cavalo veio para F6 e aqui D4, o Marcelo avança no centro, o bispo C8 foi jogado aqui pelo Kasparov ele até comenta que talvez melhor fosse jogar com o cavalo E7 depois que acabou a partida ele fez essa análise falou, esse lance seria melhor você falou, ué, mas e se o bispo toma? aí ele teria cavalo de E em D5 esse é o Kasparov, né? depois que acaba a partida ele vai e acha umas pérolas dessas, né? e aí é o seguinte, se o bispo toma, cavalo toma, peão toma, bispo toma aqui com o cheque e se cobrir aqui com o peão, o peão toma ameaçando todo tipo de descoberta e as pretas tem uma posição melhor, por incrível que pareça mesmo com uma peça a menos, por conta de toda a atividade aqui das peças, né? todas as ameaças aqui da posição esse Kasparov, quem diria, cavalo E7 seguindo de cavalo D5 bom, na partida isso não aconteceu o bispo C8 protegendo aqui o peão de B7 dando liberdade pro cavalo e agora torre de 100 D1 e o Kasparov conta que nessa posição o Marcelo Javier Tempone oferece empate aqui pro Kasparov e o Kasparov olha pra essa posição ele fala, de fato, as pretas aqui não tem nenhum plano vencedor, né? como é que vai ganhar isso daqui de negras, né? aceitar o empate aqui é muito justo, tá de muito bom tamanho mas o Gary Kasparov aqui, campeonato mundial sub-20 ele não quer saber ele fala, não, não, não eu acho que a posição eu acho que a posição realmente é empatada não tem como as pretas quererem ter uma ambição de ganhar aqui mas eu quero ganhar Kasparov segue aqui com C por D4 e depois de E por D4 o cavalo E7 vai manobrando aqui o cavalo D5, cavalo G6 cavalo D3, cavalo H4 e de repente com essa manobra dos cavalos de fato o Kasparov começa a ficar com uma posição interessante aqui torre G1 foi jogada e agora o Kasparov comenta o seguinte eu já consegui levar os dois cavalos para a ala do rei isso é muito bom mas falta levar o bispo e como é que ele resolve isso então agora? ele vai para o espetacular lance aqui B5 Gary Kasparov encontrou uma cartada aqui na manga do nada, né? esse lance B5 com uma ideia fantástica aqui se peão toma não foi o lance jogado o Kasparov começa a soltar o jogo aqui, né? ele pode jogar cavalo por D5 ele enfraquece aqui o centro está atacando a dama e vai poder lutar e vai poder ativar também o bispo de casas claras, né? então a partida seguiu com o cavalo em E5 e o Gary Kasparov segue com B por C4 dama por C4 e bispo B7 o bispo está no jogo D6 aqui esse lance vem com cheque o Kasparov esconde o rei e agora bispo por B7 dama por B7 com cheque a dama cobre aqui em C6 dama por C6 cavalo por C6 e aqui a posição especial aqui da partida momento importante aqui da partida a torre está atacada as brancas tem um peão já passado bastante avançado o que jogar nessa posição, né? se você jogar a torre D7 está vindo cavalo em E5 e aqui a coisa fica complicada e o Kasparov então vai para um lance espetacular aqui o único lance da posição inclusive se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um bom lance aqui vale a pena uma ideia genial uma ideia que ganha um peão que ganha esse peão aqui e eu espero que você tenha encontrado um bonito lance aqui do Gary Kasparov cavalo E4 o que que é isso galera? deixando a torre aqui você fala ah legal ele deixou a torre para dar um duplo depois aqui, né? não, não é isso se cavalo por torre cavalo por... cavalo aqui não é o duplo não é cheque mate né? isso aqui é o bonito aqui da posição olha aqui mate raro, né? bom, isso não acontece porque agora enfim o mate está ameaçado e aqui a partida seguiu com a torre de G em F1 evitando o cheque mate dá uma casa de fuga para o rei a torre controla em F2 mas agora caiu esse carinha aqui que que é isso? torre por D6 e agora o Kasparov está melhor a partida seguiu com a torre toma, cavalo toma e agora F para o G5 H para o G5 e torre D1 indo para cima do cavalo Kasparov segue com a torre E8 nada de se proteger segue com lances ativos cavalo de Ender E4 e agora a torre aqui em E3 que belo lance rei G1 tentando trazer aí o rei tira o rei do canto e agora cavalo E4 indo para cima Gary Kasparov torre B1 tentando arranjar espaço aqui para a torre mas agora o fino lance torre D3 aqui do Kasparov depois de A4 simplesmente torre D2 e nessa posição Marcelo Javier Tempone abandona aqui a partida porque que ele abandonou Rafa? ele abandonou porque não dá mais pessoal está vindo todo tipo de ataque aqui não tem mais o que fazer torre F1 está vindo torre G2 aqui o cheque aqui segue com o cavalo F2 já ganhou material demais fora isso o que dá para jogar depois desse torre D2 não tem vou dar um cheque aqui não faz nada vou jogar um rei F1 para não levar mate desses cavalos está vindo G4 não tem o que fazer torre 8 por exemplo você vai jogar com o cavalo F3 e está ficando cada vez mais difícil aqui já está ameaçando mate aqui vou dar mais um cheque vou dar mais um monte de cheque será que não adianta eu dar cheque aqui aqui não tem mais jeito a torre está atacada existe ameaça de mate e aqui teria que trocar peça na melhor das hipóteses atacando a torre depois aqui tentar salvar a torre trocar um pouco mais de peça mas aqui as pretas tem um final completamente ganho completamente ganho a Rafa não está tão ganho assim tem só peão alguns peões a mais está ameaçando cheque mate como é que evita esse cheque mate cavalo E5 e agora joga um cavalo por F3 bom até tem aí parecia que ia ter uma saída mas na verdade não tem as pretas estão completamente ganhos é claro que não é por conta de tudo isso que o Marcelo abandonou mas aqui realmente é muito muita peça para cima do rei é um passado as brancas não tem o que fazer abandonou porque não dá mais vamos dar uma olhada no relatório aqui no chess.com vamos lá olha só galera trouxe aqui o relatório 94.3% de precisão aqui para Gary Kasparov impecável né cometeu um errinho aí segundo os computadores e não foi nenhum erro que ele ficou pior nem nada disso né dominou ficou a partida bem equilibrada e depois ele conseguiu cavale 4 torre por D6 foi ficando melhor né e jogou bem o Marcelo aqui jogou bem o Marcelo Javier né e com isso o Gary Kasparov acabou sendo campeão aí claro campeão juvenil aí dos 20 anos também o Gary Kasparov nessa nessa partida né mas é isso galera espero que vocês tenham curtido aí o vídeo tá bom muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu só lhe faltava uma bela dama Judite Pogapareceu pra dar cheque no tabu no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez